E aí, casal? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Ah, desculpa, gente. Ô, Amanda! Amandinha! Filhoto... Aqui, filhoto. O quê? Pô, um prato molhado, encharcado de água. Eu dou um jeito, aí você dá um jeito, aí você dá um jeito. Não tá bom, Amandinha. Calma, calma, moça. Eu não quero mais nada, moça. Calma, 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 calma. Que isso? Uma cerveja e um suco. Filé de frango. Tá legal. Já tô pedindo, tá bom? Fica tranquilo. Com licença. Ô, Amanda, por favor. Desculpa, ela vai secar o prato aqui, desculpa. Ô, Amanda. Ah, de novo. É o prato, Amanda. Ai, meu Deus, desculpa. Não, por favor. Tá bom, vamos. Ai, bem bolada. Vamos rir. Calma, moça. Que que... Calma, moça. Calma, calma, moça. Calma, calma, moça. Calma, calma, moça. É eficiência. Calma. Calma, moça. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet. parchment called Clover近yset eこ, Sebastian Bautista, CIDADE1N.